Volto aqui para denunciar uma vez mais a política safada, besta, boba, de imprevidência do atual governo que vai deixar na mão do futuro, do atual governo, digo, aqui de São Paulo, do Kassab, que vai deixar prodade com relação ao dinheiro dos uniformes escolares. Tem dinheiro, mas não tem uniforme para comprar. Sabe por quê? Ele deixa para a última hora, para a última hora. E agora as empresas estão cobrando por um tênis R$ 6,00 a mais do que cobrariam se tivessem comprado neste ano. Os uniformes escolares, as mochilas, não entregaram em tempo. O Haddad daqui a pouquinho vai ter que dar uma declaração, já já. E olha que ele foi ministro da educação. O Kassab já deixou uma bomba de efeito retardado para começar a queimá-lo junto à população. E o mais incrível é que o Haddad vem e ainda elogia o seu Kassab, ex-adversário. Elogia não sei por quê, mesmo porque, vamos dizer, claro, eu disputei essa eleição e sei muito bem. No início ele contava com o atual prefeito que está saindo agora, depois que viu que foi para o Serra, passou a não contar mais e criticou. E agora de novo abraçou o servilismo desse cara dura, que graças a Deus está deixando a prefeitura, diz agora que vai aprontar novas arruaças lá para o Brasília. O seu Kassab, a coerência na política é tudo. E você como líder agora de um partido novo, que aliás foi muito contra a criação dele, mesmo porque foi um partido criado sob falsidade ideológica, provado e comprovado, me diz o contrário que não. Me diz. Eu tenho provas que foi criado sim. Não sei como que o TSE deu o registro para a vossa excelência. Deu, mas poderiam ter dado. Lamentavelmente foi o mesmo Lewandowski, que agora também foi o Livrandowski. Lewandowski deu, junto com outra ministra lá, a relatora, né? Foi contra e tem provas. Foram fajutas as assinaturas e o CNPJ. Isso passará para a história. Coisa espúria. E agora, vamos ver como é que fica a questão dos uniformes, né? Os uniformes de São Paulo, Haddad. Mais uma bomba de efeito retardado, seu Kassab, para você. Preste atenção. São Paulo está de olho. E eu também estou. Um abraço a todos. As criancinhas, como é que ficaram, hein? Não vão ter esquadro, não vão ter compasso, lapiseira. As aulas começam agora, fevereiro para março, né? Março, né? Praticamente, logo após o carnaval. Vão entregar os uniformes, é o que tudo indica? Os jornais estão dizendo aí. Lá para abril, maio, é muita imprevidência por parte do atual prefeito. Vamos ver se depois o Haddad de 2014, a responsabilidade será dele. Manterá o mesmo esquema de deixar as empresas superfaturarem, né? Estamos de olho em vocês, hein? Para cobrar. Se eu fosse prefeito, estaria me cobrando também, né? Eu agora estaria fazendo muitos fundos para entregar em tempo hábil. Vamos ver se o atual prefeito vai com o futuro resolver essa questão de uma vez por todas. Criança não pode sofrer. Porque dinheiro tem. Seis bilhões de dinheiro. Seis bi, hein? Não é pouco dinheiro, não. Vamos nessa. Estou de olho em casa.